Quando e como você percebeu que pra você ser streamer era mais interessante, divertido, legal? Palavra que melhor definiu o sentimento do que ser um player com cenário competitivo. Cara, eu sempre joguei nums times onde nem todo mundo tava na mesma página de querer competir e tal e de fato ganhar. Então, tipo, eu percebi que era muito mais legal dar atenção e fazer uma zoeira e continuar fazendo stream, que era um bagulho que eu já fazia bem, do que perder meu tempo jogando com gente que não queria jogar. Alerta! Esse não é um comentário específico pra alguém, mas eventualmente sempre tinha um cara ou outro que não tava na mesma página. Então acho que pra você perder anos e anos da sua vida jogando pra não ser o melhor não vale a pena. Competir vai pra quem quer ser o melhor e acho que, sei lá, eu perdi essa vontade ao longo do tempo jogando com gente que não tava afim também. Como você lida com os haters e como faz pra eles não atrapalharem a sua vida? Antigamente eu ligava muito e respondia muito eles. Hoje em dia, se o cara não gosta de mim, fazer o que? A vida é isso. Não vou perder meu tempo com ele, tá ligado? Acho que cada minuto que você perde na atenção pra quem não gosta de você, você poderia tá dando um minuto de atenção pra quem gosta de você. Então, focar em quem gosta e que se foda quem não gosta. Tamo junto. Fuck the haters. Como você conheceu a XT e como foi morar com ele? Tem vontade de voltar pra Fortaleza? Abraço. Cara, eu conheci a XT em 2013, a gente ambos fazíamos streams e a gente caiu muito na solo queue junto. Como foi morar com ele? Ele é um cara muito divertido, já me colocou pra cima várias vezes. Tipo, se eu não tá com vontade de streamar ou tá numa bad e tal, e ele fala, não, vamos aí, não sei o que, eu jogo duo. Já fiz muito isso por ele também, de chegar na stream dele e ver que ele tava a perder, não tava sem cerveja, tava sem comida. Falou, não, pede comida aí, vou ali no poço pegar cerveja, vamos jogar duo aí. A gente começa a ganhar e dar aquela animada. Acho que um ajuda muito o outro, é muito legal isso. E essa é uma das melhores coisas de morar com alguém que faz a mesma coisa que você e que tem uma vibe muito boa. Você tem uma vibe muito legal. Você ficou com medo de dar tudo errado quando saiu de casa? Cara, eu já tive muito medo de, tipo, dar tudo errado quando eu saí de casa várias vezes. Mas minha mãe, quando ela me deixou sair de casa, ela falou, olha, vai lá, se der certo, bom, se não der certo, a gente tá aqui de braço aberto. Então acho que o apoio da minha mãe foi fundamental pra fazer isso dar certo e a minha vontade ainda mais. Se você pudesse fazer algo para o Yetis do passado, o que você faria? Cara, eu não faria nada pro Yetis do passado porque... Não, na real, eu faria uma coisa. Só diria pro Yetis do passado ser um cara mais compromissado. Se eu não tivesse sumido tantos, talvez eu já seria muito maior como streamer e como youtuber. Eu acho que eu sumo muito. Vocês acham que eu sumo muito, se vocês acham que eu sumo muito, comenta que eu sumo. Como foi sua primeira experiência amorosa? Tipo, tu é um cara muito foda-se pra mulher, tem algum motivo pra isso? Cara, eu não ligo muito pra mina porque, tipo, sei lá. Não tem uma mina que eu goste, absurdos e etc. Às vezes eu converso e tal, mas, eventualmente, as pessoas sempre me decepcionam. Então, tipo, eu não ligo muito pra mulher por causa disso. Eu não acho também legal você sair pegando qualquer um. Acho que é muito mais legal você gostar de alguém. Não tem ninguém que eu goste, tipo... Eu não gosto das pessoas com tanta facilidade, assim, amorosamente falando. Então, pra mim, tanto faz. Já comecei em fazer uma tatuagem? Cara, eu queria fazer, velho. Eu queria fazer algumas, na real, mas... Eu quero engordar um pouquinho e tal pra ficar mais da hora. Mas eu vou fazer, eventualmente. Vou falar com a minha mãe, óbvio, que eu não quero que ela enfarte. Mas eu pretendo fazer. Você participou do Jimmy Neutron? Cara, o boneco do Jimmy Neutron é... É... O carinha do Jimmy Neutron lá que aparece comigo. Ele é baseado em mim. Já teve que escolher entre LOL e mulher? Na real, as mulheres, assim, que eu conheço, geralmente, estão dentro do LOL, né? Ari, Leblanc, Anne, Ash. Não conheço muito garota fora disso, não. Qual as suas músicas favoritas do Deez? Calm Down, Me, Myself and I e... Acho da hora. Lindo! Isso não é uma pergunta. Por que você nunca fala do seu pai? Porque eu nunca conheci ele. Também nunca fui atrás. Então, não tem muito o que eu falar do meu pai. E é teira do caralho. É notório o teu caminho e onde chegou. Pergunta se você tá satisfeito consigo mesmo e se não, o que está disposto para fazer chegar onde quer. Você nunca tem que estar satisfeito com você porque... Tipo, chegar no topo é fácil. Difícil é se manter lá, entendeu? Então, se você ficar satisfeito, você fica estaminado. Então, acho que você tem que estar sempre procurando melhorar, procurando trazer coisa nova, procurando se renovar e fazer um bagulho legal para continuar crescendo. Como é para você ficar longe da sua mãe e tendo que morar com dois amigos que são um casal? Você encontra muitos obstáculos, dificuldades? Cara, meu maior obstáculo é que eu seguro muita vela e eu não tenho uma fábrica de velas. Mas, ficar longe da minha mãe eu já me acostumei, falo com ela bastante até. Acho que a maior dificuldade é segurar a vela mesmo, frequentemente. Já se sentiu mal com alguma brincadeira de ser nordestino ou algo do tipo? Não, leva tudo muito na boa. Acho que não adianta você ficar puto com esse tipo de piada regionalista nem nada. Tipo, ah, nordestino não tem água, ah, Rio Grande do Sul só tem viada, ah, Rio de Janeiro só tem ladrão, não sei o quê, blá blá blá. Acho que você tem que levar de boa, tá ligado? Não é um bagulho, nossa, uau, que preconceitoso. Tem que levar de boa. Hoje em dia rola muito, muito vitimismo e mimimi, etc. O que você faz pra se sentir melhor quando você está de mau humor? Escuta as músicas que eu gosto, como alguma coisa que eu gosto. Eu vou ver uma série, geralmente ajuda a desestressar. Já pensou em morar fora do Brasil? Já gostaria, mas infelizmente eu não tenho coragem nem de pegar visto, nem tirar passaporte. Sou muito preguiçoso, perdi até minha certidão de nascimento uma vez, quando eu fui tentar fazer o bagulho e aí eu me ir, de tirar os bagulho pra poder ir morar fora. Você e o Agistevam ficar juntos para sempre, só se a gente casar. Vou dar um jeito de ser adotado por ele pela Pan. Aí eu nunca precisarei me separar deles. Quais seus planos para o futuro? Estar vivo, pra poder viver o futuro. Meu principal plano é esse, por enquanto. Vrau, vrau. Vrau, 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 vrau. Como chegar na gatinha? Cara, geralmente eu chego na minha gatinha e eu falo, que era, vem cá. Eu passo a mãozinha nela. Ela faz... Eu passo a mãozinha nela. Geralmente é assim. É bem tranquilo de chegar nas gatinhas. É só você passar a mão. E esperar que a mão não te morda, nem te arranha. Bem, guys. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem... Bem, guys. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima vez eu vou tentar responder mais perguntas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal e comentar aí. Se eu devo fazer mais vídeos nesse estilo. O que eu posso melhorar, se você gostou ou não gostou. Compartilha para os seus amigos que gostam de mim. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que não estão aparecendo aqui na tela. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Lá, 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 lá.